Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal aqui, Leonardo Santo, para mais um vídeo para vocês, pessoal. E neste vídeo, galera, muitas pessoas aí perguntam, Leonardo, qual é a sua planta do seu novo terreno? O que você está pensando? Como eu deixei no vídeo anterior, pessoal, neste vídeo eu vou mostrar para vocês a minha planta antiga e a nova, o que foi mudado no meu novo terreno. E se você está querendo saber qual é as medidas da minha nova construção, não perca esse vídeo, galera. Vamos para o vídeo, pessoal. Pessoal, eu sei que essa aqui é uma forma bem arcaica aí, que é um negócio bem improvisado aí, mas foi uma das maneiras aí que eu encontrei de poder passar para você um pouco da minha ideia aí. Muitos inscritos no canal, eu acho que os meus inscritos mereceriam uma coisa bem legal, só que é um material que eu tenho à mão, pessoal. Então a gente vai aqui falar sobre a minha planta, qual é a minha ideia, de repente você também tem um terreno das mesmas medidas. E o pessoal que é inscrito no canal aqui, conhece o meu terreno lá? Vídeo passado aí eu fiz um vídeo do terreno, só para relembrar o pessoal, essa aqui é a planta aqui do meu terreno lá, sabe galera? O terreno aí eu vou deixar para vocês aí agora a foto do meu terreno lá. Basicamente, pessoal, o meu terreno lá todo mundo conhece, tem 12 metros aqui de frente, como está nessa planta aqui, 12 metros, né? E tem 35 e 30 aqui, pessoal, de comprimento do meu terreno. Então quando eu vou fazer uma planta aí das minhas kitnets, ou até mesmo vocês aí, é a dúvida, né? Ah, mas como é que eu vou fazer tudo isso e tal? Então basicamente, pessoal, aqui vai ser a base da minha construção da kitnet, está vendo? Não sei se vocês estão acompanhando aqui, se dá para ver perfeitamente. Essa parte aqui. Leonardo, qual vai ser a sua construção toda aqui, pessoal? Vai ser 25 metros de construção de kitnets. 5 kitnets aqui, eu estou pretendendo fazer, como eu já disse no vídeo, 15 kitnets aqui, sendo que eu vou ocupar somente esse espaço aqui. O total da minha kitnet vai dar 6,50 metros aqui, encostado no muro, está vendo galera? Aqui depois eu vou mostrar para vocês como que vai ficar a planta das minhas kitnets aqui dentro aqui. Como vocês podem observar, aqui eu deixei 5,50 metros aqui de estacionamento. Pessoal, aqui é a escada que vai subir por segundo andar. Eu estou pensando, pessoal, aqui em fazer, como eu já disse no vídeo, aqui, garagem aqui. Dá para botar uns 4 a 5 carros aqui. E aqui mais um monte, pessoal. Aqui tem 10 metros aqui de terreno aqui, pessoal, que eu estou deixando aqui. Unicamente esse espaço todo aqui para estacionamento. 12 metros por 10 de comprimento. Toda essa área e essa área aqui para estacionamento. Vocês percebam que aqui eu deixei 5,50 metros aqui, que aqui é a distância do muro, até o início da obra aqui. Eu posso estacionar o carro aqui e o carro pode sair aqui do lado do outro aqui. Esse espaço aqui poderia ser de 5 metros, mas sobrou 5,50 metros. É um espaço melhor aí. O carro pode sair aqui. Normalmente aqui provavelmente vai ser o portão. E aqui vai ser um monte de estacionamento aqui com vagas para a garagem. Essa área de kitnets, 25 metros aí. Aqui vão ser as 5 kitnets aqui. Agora eu vou passar para vocês aqui qual é o meu pensamento. Está praticamente concluído, pessoal. A panta de cada kitnet individual que eu vou construir aqui. De repente você está querendo construir uma kitnet e você está na dúvida, né? Poxa vida, tantos modelos de kitnet, Leonardo. Eu vou tentar passar o meu aqui e vou fazer algo o seguinte. Você que não é inscrito no canal, eu tenho 6 kitnets já construídas. E eu vou comparar o modelo das minhas outras 6 com essa aqui agora. E você vai poder observar o que eu fiz diferente. Ou o que eu estou pretendendo fazer diferente nessa nossa nova obra aqui, pessoal. Então não perca. Já vai dando a curtida aí, vai compartilhando o nosso vídeo. Que em breve eu vou mostrar para vocês aqui a diferença da planta anterior para essa planta, pessoal. Pessoal, essa planta aqui como vocês estão vendo aqui. Nesse lado aqui, é a planta das minhas 6 kitnets. Então você que está interessado nas medidas e tal, está perguntando. Leonardo, eu queria saber a planta das suas 6 kitnets. Essa aqui, pessoal, é a medida da minha planta lá. Vamos ver a medida aqui. Está vendo, pessoal? Eu botei uma planta do lado da outra para poder fazer essa diferença aí. As minhas 6 kitnets, pessoal, ela tem lá 7 metros e 40 já com a área de serviço. Então o comprimento das minhas 6 kitnets lá são 7 metros e 40. E aqui fica a área de serviço, pessoal. Olha, o banheiro lá das minhas 6 kitnets, ele tem 1 metro e 35 por 2,20, como vocês estão vendo aqui. E lá é uma suíte. Se você não é inscrito no canal, você pode conferir as nossas kitnets lá. Então ela tem uma suíte. E tem esse quarto aqui, pessoal, que tem a medida de 3,40 por 2,65 de largura. Aqui tem a janela lá das minhas kitnets. E a minha sala lá, pessoal, tem 2,20 aqui, como vocês podem ver, por 3,40 aqui. Aqui eu fiz um balcãozinho dividindo. A cozinha da sala e os inscritos do canal conhecem. Aqui é a área da cozinha. A medida 3,50 aqui, que tem uma porta de 70 centímetros aqui, uma porta de vidro, que dá acesso para a área de serviço aí. Muitas pessoas gostam da minha área de serviço, tá vendo, pessoal? A minha outra kitnet, esses 5 metros aqui que tem as minhas kitnets, isso aqui tudo é área de serviço. Leonardo, qual é a medida da sua área de serviço? 1,40, que é encostado lá no muro do vizinho, entendeu? Então toda essa área aqui, lá é feita como área de serviço. Então, pessoal, muitos inscritos falam, ah, Leonardo, é quase um apartamento. Tem com tudo, pessoal, dá cerca de 36 metros quadrados. Somando tudo, né? 36 metros quadrados são as minhas kitnets lá, com 5 metros de frente. E 7,40 aqui, ó, o total aqui. Meu terreno lá tem 10 metros de largura. Então, pessoal, eu achei que eu precisava diminuir um pouco esse projeto. Só que, como vocês conhecem as minhas kitnets, ficou um projeto muito legal, umas medidas muito interessantes. E o que eu pretendi fazer, pessoal? Manter o padrão, só que enxugar o máximo que eu conseguisse possível. Então, eu aqui em casa, aqui com a minha caneta, aqui nessa simplicidade que vocês estão vendo aqui, pessoal, com metro, medindo e olhando e examinando a melhor forma, eu cheguei aqui também a essa conclusão aqui dessa nova planta, esse novo projeto que eu estou querendo implementar no meu novo terreno, como vocês que estão inscritos aqui vão acompanhar. O que que eu modifiquei aqui? Pessoal, como vocês podem observar, vamos começar aqui pelo banheiro. A medida do banheiro eu mantive a mesma medida. Por que, Leonardo, que você manteve aqui a medida do banheiro? Devido, pessoal, a legalização aqui na prefeitura. Eles exigem uma medida mínima de banheiro. Então, essa medida aqui já está no limite. Então, eu não posso mexer na medida do banheiro, senão o meu projeto não é aprovado na prefeitura. Então, o que que eu fiz? Eu mantive o banheiro. Mas aqui, pessoal, vocês percebam como eu precisava enxugar essa kitnet. O que que eu fiz? Eu peguei esse banheiro e empurrei lá para a área de serviço, como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? Aqui é a área de serviço. Agora, a janelinha do banheiro aqui, para poder, a ventilação no banheiro, vai ser direto aqui na área do serviço. Como aqui a área de serviço ficou muito grande, pessoal, ficou grande demais para uma kitnet, eu resolvi diminuir a área de serviço aqui nesse novo projeto, porque eu quis encurtar. Então, o banheiro adentrou a área de serviço, eu vou fazer a portinha de ventilação deste lado de cá. A minha área de serviço aqui ficou o quê? Ficou com 1,35m, que, na verdade, é 1,50m, entendeu, pessoal? Só que é 1,35m livre, já descontando a lajota que dá 15 aqui. Então, eu preciso ter esse recuo aqui. Também é um recuo para eu poder abrir uma janela da cozinha aqui, ou a porta aqui da área de serviço. Então, eu preciso ter, no mínimo, aqui 1,35m. 1,35m. Então, o quê que eu fiz? Diminuir a área de serviço e coloquei aqui 1,35m. Você perceba que as medidas da cozinha manteram o mesmo padrão, ó. 3,50m, a minha cozinha aqui também vai estar com 3,50m. O quê que eu modifiquei aqui nessa planta? Muitos inscritos aqui também no canal me deram essa dica, e aqui eu quero agradecer a todos os inscritos aqui do canal. Alguns acharam que o banheiro aqui no quarto aqui tira um pouco a privacidade. Então, o quê que eu fiz, pessoal? Eu, então, fiz essa desconexão do banheiro com o quarto na minha nova planta. Deixei um corredorzinho aqui, tá vendo? De 90cm, como vocês podem ver aqui. E aqui o banheiro agora ficou aqui individual. Ou seja, se você quiser estar uma visita aqui na sala, quiser acessar o banheiro, não vai adentrar o seu quarto, que vai estar privativo aqui. Um corredorzinho com banheiro aqui. A cozinha praticamente mantive no mesmo tamanho. Tá vendo? Que é uma cozinha que vocês podem acompanhar aqui. É uma cozinha de um tamanho excelente aí, a cozinha da minha kitnet. E eu tive que diminuir um pouco nesse quarto aqui, galera. Tá vendo? O quarto tinha 3,40m. Eu botei ele pra 2,80m, quase 3m aqui, entendeu? E eu já fui lá, fiz a medida e dá pra ainda fazer um quarto. Fica um quarto de um tamanho aí. Dá pra colocar cama de casal, um guarda-roupa aqui dentro. E ainda sobra bastante espaço ainda. Porque eu precisava fazer essa kitnet ficar mais compacta. Leonardo, mas basicamente o que mudou na sua kitnet na questão de metragem? A minha kitnet lá, as minhas seis, tem por fora aqui, 36m². E nessa minha nova kitnet aqui, agora caiu um quadrão de 30m². É claro que se você for somar a área útil da kitnet, vai diminuir mais. Vai cair por uns 25, uns 27m² aí. Depende da forma que você for somar a metragem da sua área. Então pessoal, eu quero que você perceba aqui, não sei se vocês estão olhando aqui. Esses 15cm aqui são da lajota, tá vendo? Então eu já dou o desconto. Esses 2,65m aqui do quarto é a medida livre. Então quando você for fazer aí, de repente você quiser utilizar essa planta aqui, ou essa ideia minha, 2,65m é a medida livre. 1,35m aqui, eu já estou botando o desconto da lajota. É medida livre. Então você tem que somar com os 15 daqui e os 15 de lá. Tá vendo pessoal? A sala aqui, eu mantive a mesma largura do meu projeto. Eu só diminuí ela no comprimento. Tá vendo que aqui, a porta de entrada do quarto era aqui na frente. Ou seja, diminuíam também um pouco. A porta aqui, eu acho que tem 70 lá. Ou seja, esses 70 lá, eu estou ganhando aqui. Porque essa porta eu coloquei para esse corredor. Ou seja, a minha sala também vai permanecer num tamanho excelente aqui. A largura vai manter. Ou seja, pessoal, nesse meu novo projeto aqui, eu consegui trazer ele para 30m². Consegui tentar manter o padrão, a mesma sequência das minhas kitnets e enxugar o máximo que eu pude aqui. O que você achou do projeto? O que você poderia fazer de diferente? Você gostou desse novo projeto aqui? Você manteria esse projeto antigo lá no terreno? O que você acha disso tudo isso? Pode comentar aqui embaixo aqui, que eu levo muito em consideração aí os comentários muito inteligentes e pertinentes aí de vocês aí, pessoal. Então esse aqui é o nosso novo projeto, galera. Pessoal, o que vocês acharam das medidas das minhas novas kitnets? Pessoal, me desculpa aí pela simplicidade, mas o negócio é você passar o máximo de informação com o material que a gente tem. Eu quero agradecer você, eu inscrito, e pedir você para se inscrever aqui no nosso canal, ativar aquele sininho, pessoal. E não perca os nossos próximos vídeos, que em breve nós estaremos começando a nossa obra. Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima, galera!